Quando vamos a desenvolver uma reseta com leite condensado, qual é? Onde está o segredo? É saber quanta sacarose tem aí dentro, mais que para saber que poder anticongelante tem, porque se fosse lactose ou sacarose, tanto faz, é porque são dois de sacarideus, então é o mesmo poder anticongelante, mas o problema está no poder adoçante, porque a lactose tem um 16% do peso dela de doce, a sacarose é o 100%, é bem mais doce que uma lactose, então por isso temos que saber exatamente quanta sacarose temos no leite condensado, por quê? Porque senão a gente poderia ter problemas no doce depois do nosso sorvete, ou seja, a gente poderia fazer um sorvete muito doce, ok? E aí E aí E aí